Eu acho que ele pegou o bumbore aqui, bumbore, 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 é o churrasco. Caralho, de graça assim, que bosta, hein, churrasco. Porra, Ted, fala. Os fãs matou ele com o dedo no cu, mano. Ele curtiu, olha, ele tá vivo, tá atrás de mim. Mil anos de tataruguinha. Mil anos de dor. A Emília Tanfola, aí meteu o dedo. Ele deve estar enfiado a algum canto assim.